Quem tá aqui também é um ator que sempre que saiu comigo pra jantar nunca pagou uma conta. Marcelo Cerrado. Você falou essa coisa de ser mãe, ter medo de andar de avião, mas você não precisa ser mãe pra ter medo de andar de avião, né? Anos atrás eu fazia uma peça do Marcelo Rubens Paiva, chamada No Retrovisor, chovendo muito no galhão, chovendo, inicialmente. E eu tinha acabado de ouvir uma história de um amigo que tinha entrado num... Virou até piada, um cara entrou num avião, tinha gente de cabeça branca, e falou, essa merda vai cair, todo mundo de cabeça branca é um passaporte pro além, né? Vai cair. Eu entrei no avião, e eu entrei no avião, tava o João Fonseca sentado, chovendo pra caramba, eu tinha acabado de separar com a menina, tava com a cabeça ruim, não sei. Querendo se matar, né? É, querendo me matar. Tava mal, péssimo. Entrei no avião, realmente tinha várias cabeças brancas assim, e o João Fonseca quietinho, carequinho lá naquele, na poltroninha, e eu sentei do lado dele, pá, chovendo. Era sexta-feira, a peça era sábado à noite. Eu falei, João, olha só, começou a me dar um... O coração começou a... Ficar meio nervoso. Sabe como é essa disparada? Uma disparada? E eu falei pra ele, eu vou no banheiro ali na frente, as pessoas entrando, tá? E eu já volto. Peguei minha mochila, fui no banheiro. Quando eu tava chegando no banheiro, eu falei, não, vou no banheiro, vou embora. E aí saí pela porta. Você achou que ia cair? Achei que ia cair. Depois, bom, aí saí, dormi. Não avisou o João. Não avisei, ele chegou. Não avisei o João. Depois, no dia seguinte, quer dizer, o avião... Eu ia morrer, o avião ia cair e você não me avisou. Você não me avisou que o avião ia cair. Por que você não foi do meu lado e falou, olha... Vai cair. Vai cair. Eu tô com essa sensação, vai dar merda. Vem comigo. Eu podia ter decidido, não, você tá louco, eu vou ficar aqui. Perdeu uma amizade também. Ele ficou... Aí eu fui embora, quando eu saí, eu falei, eu devia ter avisado ele, porque você veio cair. Fiquei mal. Ele chegou lá, ele chegou em Recife, conexão. Era Recife, conexão. Ele falou, cadê o Cerrado? Será que ele sentou na frente, na primeira fila? O Cerrado subiu. Aí, moço, eu acho que aquele rapaz que tava com você, ele saiu. Não, não é possível, eu tenho peça com ele. Bom, no dia seguinte, eu cheguei e falei pra ele, ele falou exatamente, por que você não me avisou que ia cair? Eu perderia a amizade, nunca. E isso até hoje, o avião não caiu e realmente as pessoas estavam, todo mundo velhinho já num avião assim, tinha o João só quietinho e eu, não sei, me deu um negócio que eu, depois nunca mais tive isso, eu consegui tratar isso na análise muitos anos de análise. Isso foi sério mesmo? Isso foi seríssimo. É sério, é sério, é um problema sério. A ponte aérea é a rota do capeta. Meu pai usava, é a rota do capeta. Porque é o seguinte, o avião só fica bom quando ele tá lá em cima, em cima de tudo. Aí você, o dedo funciona. A ponte aérea, ela só funciona na subida, aí mal você chega lá, já começa a descer mal. Vamos deitar aqui pra fazer uma cena pétala? Vem você aqui. Quem vai ser o John? O John Snow vai ser Marcelo Cerrado. John, fica aqui, paradinho aqui no meio, bem encostadinho. Vou fazer... I love you. Vamos deitar no chão, gente? Como é que é o meu teixo? Vai, me dá o meu teixo. Deita no... Quem quiser, quem quer deitar no chão? Me ajuda aqui. Vem, deita aqui. Great captain. Quem quiser, deita, me ajuda. Deita aqui. Oh, Lord. Estão mortos. Fica aí, Marcelo. Ah, ok. Pepe, pepe, pepe. Pera aí. Pelo pé dela, coitado. Quase baguia. Quase baguia. Olha aqui. Esse é o seu caminho. Meu Deus. Lembrando que ela caiu e rolou em cima de vocês, tá? Marcelo, fica bem encostado aqui, ó, pra não dar espaço pra ela. Olhando pra lá. Suas câmeras tá lá, ó. Tua é a grua. Tua câmera é a grua. My Lord. Isso. Pera aí. Eu vou fazer o... O soldado. O soldado correndo atrás de você. Você tem que passar no meio das pessoas e chegar lá do outro lado. Amiga, tira o pezinho que eu vou pisar em você. Vamos lá. Estica as pernas tudo. Um, dois, três, e começa a cena, Marcelo. Corre, vai. Oh, my Lord. Great captain. Oh, my God. Conseguiu, conseguiu. Ela conseguiu, minha gente. Tem que sair. Muito obrigado. Olha, peraí. Ajuda aqui, gente. A senhora quase que já fica deitada. Desculpa, eu pisei o meu chão. Ela prometeu e beijou a Jon Snow. Poxa, não sabe que tem uma história. Não tenho salário de Jon Snow. E eu quero saber de vocês. A primeira lembrança que vocês têm da vida. Marcelo. Eu lembro do meu irmão. A gente morava no Maitá. Uma casa, tipo uma escadinha. Tinha um negócio de pula-pula. Sabe? Pula-pula que você fica pulando. Aquele pula-pula é da minha geração. Mas é o de bola? É, o de bola que você fica sentado. Meu irmão me empurrando, eu caindo, rolando. Lembro de eu rolando e tenho esse negócio na cabeça por causa dele, até hoje. Caraca. É a minha infância. É, mas por isso você lembra. Você lembra com ódio. Eu lembro com ódio. E a maior loucura na adolescência? Sempre com o meu irmão. Irmão mais velho, né? Irmão mais velho tem essa mania de querer botar. A gente estudava no colégio junto, na escola junto. E tinha um amigo nosso chamado Lúcio que estava indo ver o jogo do Flamengo. Flamengo e Guarani em Campinas. Falou, vai sair um ônibus com 17. Vai sair um ônibus, vocês podem ir no ônibus com a gente. Cheguei no ônibus, o ônibus estava lotado. Eu falei, onde é que a gente vai no ônibus? Vai no chão mesmo. Já começou assim. Fomos no chão do ônibus. No brinco de ouro da princesa. Brinco de ouro da princesa. 17 anos. E chegamos lá, não tinha ingresso. Cadê ingresso? Não tem ingresso. Como é que é o nome? Como é que é o negócio? Vai aumentando. Vai crescendo. Vai crescendo. Fomos ao Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo Neve. Pedimos lá, a gente no meio da torcida. Eu e meu irmão e esse cara Lúcio, que era um amigo legal. E aí pedimos ingresso. Deu ingresso. A gente no meio. Fomos para a torcida. Torcida do Flamengo pequenininho. Guarani, barba humano. O Flamengo ganhou de 3 a 2. Gol do Zico, não sei o que. Invadiram o campo, a torcida do Guarani. E aí falou, corre. Eu só vi isso. Um negócio, corre. Quando veio pedra. Começou a tacar pedra. Que isso? Pedra grande. A gente estava fazendo assim. Ficou 17 anos. Aí vem a gente saindo do estádio. Meu irmão falou, olha só. Corre, que tem muita gente atrás da gente. Corre mais. Corre mais. Meu irmão, eu só vi que a gente entrou dentro do ônibus. Aí eu falei, pelo amor de Deus. A gente tinha um cara armado do nosso lado. Falei, vou morrer agora, né? Sou da torcida do Guarani. Relaxa que eu sou policial. Está tudo certo. Não vai acontecer nada com vocês. Estão protegidos. Aí o cara armado. Estava armado com a camisa do Guarani. Puto da vida. Mas falou, comigo está bem. Imagina, policial. É. Sei lá se é bom, né? Não sei se é bom ou ruim, né? E o primeiro crush famoso de vocês? Meu crush? Cara, eu fazendo aula de teatro no Tablado. E eu me apaixonava. Ficava encantado com a minha professora, né? E eu era gago. Eu fui fazer teatro porque eu era gago. Realmente gaguejava. Minha mulher, quando discute comigo, começa a gaguejar e fala, ó, voltou a gagueira. Para. Está gaguejando. E realmente era tímido. Era Luiz Cardoso, que era professora. Foi minha professora. Era uma loucura. Foi minha professora. E ela era... Luiz era carracho, que nem a Maria Clara. Porque dava... A aula era 10 da manhã, dava 10 e 5, ela ia embora. Não chegava o... Então a gente ficava ligando do telefone da Vânia. Estou chegando. Para o último aluno chegar. Se não chegava, ela ia embora. Foi meu crush. Era linda. Linda. Qual evento histórico vocês queriam ter presenciado? Eu queria estar na queda do muro de bem. Bom, não queria estar lá. Acho que era um momento bem emblemático do mundo, né? De divisão. Para que ter divisão? Para que ter um muro? Somos todos iguais, né? Queria estar nesse momento. Não mais. Não mais? Porque você me colocou, voltou para a realidade. Marcelo, acorda. Acorda, Marcelo. E que profissão vocês não levariam jeito? Eu acho que é profissão que eu não sei. Eu acho que é cozinheiro, né? Não seria? Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Aqui é ruim. Isso é um favor que ele faz aos outros. Eu faço mal, exatamente. A gente até já ganhou. É isso, é isso. É ruim, gente. Eu vou bem disso. E se vocês pudessem ser uma pessoa por um dia, hoje? Eu gosto muito de tênis, né? Comecei a jogar tênis depois de velho. Aquela precisão do Nadal. Você viu que o Nadal tem um tique que ele está sempre fazendo assim? Ele faz assim para sacar e não tem uma sacada dele que ele não pare para fazer isso. É toque, né? É toque, é. É uma maluquice. É maluquice. Coiseira. É. Você é o personagem que me agrada. É o Nadal, boa. É, o Nadal. Como é que vocês queriam que o mundo acabasse? Todo mundo se beijando. Tá bom. Todo mundo se beijando. Você pode escolher quem você quer? Um beijo aí. Calhei com ele, que merda. Pois é, numa suruba para cada... Hoje em dia está complicado. Porque a Nanda falou está complicado. Para achar a Sônia Braga no meio da suruba, é derrubo. Num beijaço, é isso? É, num beijaço. E aí todo mundo desmaia, o que acontece? Isso para mim é um pesadelo. Cara, eu não sei. Esse é o fim do mundo mesmo. Isso é o fim do mundo. E, para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Putz, eu fiquei pensando o que você falou agora. Sei lá, uma coisa ligada ao humor. Talvez assim, tipo... Está me olhando por quê? Já já você vem. Ó, tem gatinho, né? Gostei.